Tá filmando? Sai, Olinda, sai! Ô, 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 deixou a Olinda! Ô, eu vou aí no canal! Vai, você é vindo! Vai, deixa a Olinda aí! Olinda sabe o que tá fazendo! Fazer! Sai! Vai, você não sabe o que tá fazendo! Negoto! Tá aí, Caraca, deixa eu arrumar! O cara ficou torto o tempo! Não, não sei! 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 Tô dormindo deu! Óh, vamos... Vai, ô, oh! Carabinha! Vai, levanta! Vai, ela chega! Vai, ela chega! Mas é vindo a AhlyTS, Carolina! Eu vou te deixar porque te amo Toma aí Ah velho, para Caralho, que fiado Caralho, que fiado Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não